E aí, gente? Tudo bom, querida? Estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso quadro, lindo, maravilhoso, que agora tem nome! Capa do Corpo, Beleza da Alma, mais um episódio pra vocês aqui! Hoje teve essa introdução um pouco mais alegre, por quê? Porque hoje é um pouquinho mais leve, eu quero conversar com vocês hoje de um jeito menos pesado, tá? Eu recebi um direct que dizia o seguinte Isa, boa noite, queria te perguntar uma coisa Por que é tão difícil olhar para dentro? Incrível como a nossa mente muitas vezes se apodera do nosso ser, criando assim as dualidades Você tá bem, sabe? Mas de alguma forma o medo assombra, te lembra que tem algo que não está solucionado Me desculpe te incomodar, mas acredito que no momento, em relação a esse olhar interno Você é quem mais se aproxima, não como modelo, mas como inspiração Graças a Deus, que eu não sou mudando de nada, pelo amor de Deus Das minhas buscas, é só um desabafo, precisar falar com alguém, algumas vezes é difícil mesmo Tenha uma boa noite Gente, então, vamos conversar uma coisa aqui Uma vez, eu assisti uma palestra de um psicólogo aqui de Salvador, chamada Kalila Inclusive, Kalila, se um dia você assistir esse vídeo, sei lá, né? Saiba que você, com essa frase, você me inspirou muito E eu nunca esqueci ela e eu repasso ela sempre que possível Na verdade, ela mostrou um PDF que tinha batimentos cardíacos E ela fez uma metáfora que eu achei de uma inteligência E é uma metáfora tão, tão assim, clara, cristalina pra você entender Qual é essa? O que você vai fazer nessa vida? Que eu preciso repassá-la pro mundo Kalila disse o seguinte, ela mostrou um batimento cardíaco E ela disse, olha, eu como psicóloga, as pessoas vêm muito no meu consultório me pedindo ajuda Para equilibrar a vida delas, certo? E eu sempre mostro os batimentos cardíacos Por quê? Porque os batimentos cardíacos, eles são feitos de altos e baixos Né? Você tá lá em cima, você desce E você estabiliza, você vai lá em cima, você desce, você estabiliza Isso é a vida Se você olha a sua vida com batimentos cardíacos Você vai entender e aceitar Que às vezes você vai estar em cima Que às vezes você vai estar embaixo O equilíbrio dessa linha O equilíbrio do batimento cardíaco É a morte Então o equilíbrio da vida é morrer Sabe? Você não quer morrer Você quer morrer? Você não quer morrer Você quer viver E pra você viver, você precisa dos altos e baixos Porque é uma linha reta É no life Acabou o fim de linha Então nunca queira o equilíbrio Queira sempre saber lidar com altos e baixos E quando você não souber Que tudo bem Que você tem a leveza de falar tudo bem Eu não tô sabendo lidar Quando você fala pra mim, Isa Como... Por que que é tão difícil Olhar pra dentro? Porque a nossa mente Às vezes se apodera Criando dualidade Você tá bem E aí do nada Sua mente fala Você não tá bem nada Gente É... O nome disso é... É saúde, sabia? Eu... Eu acho engraçado que as pessoas É... E eu quero muito quebrar isso com esse vídeo As pessoas pensem Que porque eu tô aqui Na frente de vocês Porque... Pelo fato de vocês Sempre me pedirem conselhos E falar sobre a vida de vocês Que eu sou a pessoa mais equilibrada E mais maravilhosa do mundo Se tem uma coisa que serve na minha vida É aquele ditado Casa de ferreiro e espeto de pau Gente, eu não sei lidar com tudo, não Não é o fato de querer... Aceitar o fato De que eu preciso olhar pra dentro Não me faz olhar pra dentro com facilidade E eu quero muito que vocês se desprendam disso Essas grandes... É... Esses grandes Instagrams de pessoas Que são muito equilibradas Esses gurus Essa... Gente Pode ter certeza Existe um personagem ali na frente Pra vender Uma ideia de qualidade de vida E tudo bem É o trabalho deles Mas nunca caia na besteira de achar Porque eles estão, ó Good vibes Assim, não, querida E eu sou, pra mim, o meu maior, assim É... Meu maior exemplo mesmo É engraçado que quando eu chego pra amiga minha E conto alguma coisa Nossa, eu tô mal Ai, o crush tá estranho Ai, meu Deus do céu Não é Elas sempre me falam Você diria isso nos seus vídeos? Você diria isso nos seus vídeos? Eu sempre digo Não! Então, gente Não existe segredo, sabe? Eu acho que quando você tá Caminhando pro equilíbrio E você fala Tá bom Tô olhando pra dentro Conheço todas as minhas sombras Eu me aceito E de repente Quando você tá lá Maravilhosa, feliz Vem uma bad Eu acho que ela é muito normal Ela faz parte da vida Ela faz parte do processo de cura também Quando você acha que tá muito bem De repente Sua cabeça fala Você não tá tão bem assim É... Eu acho que você Isso é muito pra mim também Eu preciso assistir esse vídeo, entendeu? Quando eu estiver maluca Eu acho que você É uma oportunidade pra você Ao invés de falar Meu Deus Hoje eu tô péssima Eu vou voltar pro início do jogo Não, você fala assim Pô, tudo bem Eu tô sentindo isso Então eu acho que talvez Eu não esteja tão bem resolvida Com certas coisas E eu estou vivendo isso Ultimamente Eu e o Isadora Estão vivendo isso ultimamente Com uma guerra mental Muito forte Sobre julgamento Sobre o que vão pensar E é engraçado Porque as pessoas Têm uma falsa impressão De que eu sou Muito bem resolvida Gente, autoconhecimento Não é solução de problema não O autoconhecimento serve pra você Olhar pra dentro Depois de olhar pra dentro Serve pra que você Identifique Suas falhas Suas asseguranças Com mais facilidade Não significa que você achou O elixir da vida Mas não mesmo Eu depois que comecei a falar Não, eu me aceito Eu falo com honestidade Sobre o que eu sinto As coisas ficaram Com menos rodeios Então eu consigo Falar mais abertamente Sobre o que eu sinto Na terapia Pras minhas amigas Eu não fico fazendo rodeios Eu consigo botar pra fora Meus preconceitos Eu consigo colocar pra fora Meus julgamentos Minhas críticas Com mais facilidade Porque eu aceito Que eu sou humana E eu aceito Que eu sou passível De tudo isso E que vou ser sempre assim Que por mais que eu cresça Que por mais velha que eu fique Por mais maturidade Que eu adquira Eu sempre vou voltar Pra esse lugar Porque nós somos humanos E se a gente Tá se sentindo Difícil Pra lidar com essas coisas Imagina quem não tá Nem tentando Por isso que o povo fala assim Deus protege quem tá na ignorância Porque enquanto você Não tem noção O que as suas ações Causam na humanidade Enquanto você tá na ignorância Parece que Deus vai te protegendo E a partir do momento Que você fala assim Não, eu quero me conhecer Eu quero olhar pra dentro Sabe dessa viagem Quando você olha aqui pra dentro Você vê cada carniça Minha filha Mas tu vê cada miséria Você fala Deus Quero desver Mas não dá Entendeu? Não dá Então quando você olha pra dentro É muito mais provável Que você caminhe na sua vida E que volta e meia Você lembre da cagadinha Que você viu ali dentro Sabe? Porque tá lá Porque a gente não sabe lidar com as coisas Porque a gente precisa viver Pra poder lidar com as coisas E é assim que a vida é Ó, eu vou contar uma história pra vocês Quando eu comecei o meu Esse meu processo de De Ah, eu preciso me melhorar Preciso As coisas que eu mais li E que eu ouvi das pessoas é Você é muito acelerada Você pensa muito lá na frente Você fica mirabolando Você precisa meditar Ah, mas como eu ouvi isso Sobre a importância da meditação Você precisa parar de comer carne Você é muito hipócrita E eu vou te falar Eu tentei parar de comer carne Porque eu me sentia muito culpada por isso E eu comecei a tentar meditar Gente, eu parava pra meditar Dormindo aqui Eu tava dormindo aqui no silêncio Da minha mente E eu vi um bife na minha cabeça E eu lutei muito contra isso Tipo assim Meu Deus, como é que eu quero levar Senhor comer no McDonald's Meu Deus E eu comecei a perceber Depois de muito discutir com amigos Que tem uma cabeça muito legal E assertiva Eu comecei a descobrir Que não existe eu querer ser Buda Não existe eu querer virar Aquela blogueira fitness vegana Maravilhosa Que medita na ponta da montanha De Farina de Noronha Porque eu sou eu E ela é ela Então não tente Primeiro, nunca tente Ser a pessoa que você tá vendo Nas redes sociais Porque aquela pessoa provavelmente É um fake do que dela mesma Eu sou um fake de mim mesma As redes sociais são fakes Porque a gente Eu pelo menos uso assim Pra inspirar pessoas E olha que eu sou uma pessoa Que falou muito dos meus defeitos lá Mas nem isso faz você ver de perto A verdade sobre mim Eu sou muito maior do que o Instagram Eu sou muito maior do que o YouTube E eu sou muito imperfeita E graças a Deus que eu sou Porque são as minhas imperfeições E as minhas quedas Que me fizeram estar aqui hoje Com você confiando a mim Um conselho pra sua vida Entendeu? Você que me mandou esse direct Então se eu pudesse dizer Isa, por que é difícil olhar pra dentro? O que é que eu faço pra olhar pra dentro? Só olhe Olhe E o que você achou lá dentro Você aceita E você precisa separar O que você quer mudar E você só vai mudar O que você quer mudar Hoje em dia Eu como carne Normalmente Eu sei no meu coração Por todos os estudos espiritualistas Que eu já fiz Por tudo que me convence Em matéria do divino Eu sei Eu tenho convicção De que o veganismo Uma estrada Muito mais correta Do que Do que Nossos comportamentos Carnívoros Mas Eu também aceito Com muita maturidade E com um coração muito leve Que esse caminho Ainda não é pra mim Que isso ainda não é uma coisa Que me faz bem E me forçar A entrar nesse caminho Nunca vai me permitir ser eu Nunca Porque eu tenho convicção De que eu sou muito mais importante Do que o fato de comer Ou não comer carne De meditar Ou não meditar Deus me fez desse jeito Por algum motivo Eu vim com os meus defeitos Porque eles são o norte Do que eu preciso mudar Então eu falo até sobre isso No Instagram Se Você é uma pessoa Extremamente egoísta Se esse é um defeito seu Significa que você veio Com a lição da vida De aprender a compartilhar De aprender a lidar com pessoas Eu sou uma pessoa Extremamente pessimista Não parece Mas eu sou Eu sou uma pessoa Extremamente insegura Melhorei muito Mas ainda tenho segurança Eu fico mirabolando muito Eu sou Aquela pessoa Que tem o mapa astral Metade de signos da terra Eu sou muito chata Eu não sou o pé no chão Eu sou o pescoço Pra baixo no chão Então pra mim É tudo muito difícil Tudo muito pesado E isso é uma coisa Que eu sei que eu preciso lidar Que eu vim com essa dureza toda Pra aprender Sobre a importância Da leveza E eu não vou aprender isso Numa vida só Nem você Se nessa vida você decidir Olhar pra dentro Que bom Começamos a caminhada Você não vai terminar Essa caminhada nessa vida Você não vai Então relaxe O que eu gosto Que eu fico feliz Em mim e em você É que a gente está tentando Entendeu? A gente está tentando Olhar pra dentro Não é alcançar o divino Olhar pra dentro Não é ser perfeito Olhar pra dentro É não se comparar Com os outros Quando você olha Pra dentro de você Você esquece do mundo E você faz por você Esse é o verdadeiro significado De olhar pra dentro Sabe? Não é pra você se assustar E sair correndo E querer voltar Pra cegueira Do mundo social Olhar pra dentro É se conhecer muito A ponto de não precisar Se comparar com o outro Pra viver bem Então se você é uma pessoa Muito boa E você é uma pessoa Muito Uh Mas você julga Quem não é Então você está No caminho errado Entendeu? Se você decidiu Não comer carne E você conseguiu isso E há 10 anos Você não come carne Mas você julga As pessoas que comem carne Você não está No caminho correto Se você medita 5 horas por dia Pra você alcançar A unirvana mental Mas você julga Quem não medita E quem gosta De ir pra balada Você não está No caminho correto Você precisa rever as coisas Você ainda não está Olhando pra dentro Então olhar pra dentro Pra mim Nada mais é Do que se perdoar De verdade Pra mim olhar pra dentro É como você olhar Pra você Com muito carinho Muito carinho E se respeitar Respeitar suas decisões Respeitar o que você sente E seguir assim E não Não querer Abandonar sua bagagem De roupas sujas Em qualquer lugar E só vir com as roupas boas Recarregar as duas bagagens E saber lidar com elas Da mesma forma Eu não sei se Eu sou a melhor pessoa Pra te dar um conselho Sobre isso Porque eu realmente erro muito E eu espero errar muito ainda Porque é muito gostoso Você ter isso na vida Eu não quero o equilíbrio De uma morte Eu não quero Aquela máquina Fazendo piiii Sabe? Eu não quero Então Olhar pra dentro Só significa não fugir Só isso É difícil mesmo É difícil porque É pra ser difícil Imagina aí Uma vida inteira Sei lá Quantos anos você tem Que me mandou Quinze, vinte, trinta anos De uma vida Que você evitou Olhar pra sua história Quando a gente olha Não é pra ser fácil Não tem como ser fácil Entendeu? Não quero que seja fácil não Ser difícil é bom Ser difícil ensina Tá? Espero muito Porque eu tenho ajudado vocês De alguma forma Da mesma forma que vocês Me ajudam Porque quando vocês Me mandam Esses directs Que eu começo a falar Sobre isso É uma forma também De refletir Eu também penso muito O que eu tô falando E fica pra mim também Esse vídeo Tá? Às vezes a gente sabe Muito falar Mas não sabe fazer Eu tenho muitas teorias Na minha cabeça Pela minha história de vida Pela profissão Que eu escolhi Me formar Que foi psicologia Mas isso não me faz Nada Nada Olha pra dentro Me faz ser eu E você olhar pra dentro Te faz ser você É só isso Então é isso Se você quiser compartilhar Comigo essa história Eu vou amar Muito receber essa história E falar com você por aqui Tá? Você que me mandou esse direct Eu espero que eu tenha contemplado O assunto de alguma forma E te ajudado a pensar Mais um pouco Ou a parar de pensar E só viver Tá? Então é isso Minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra vocês me seguirem Onde vocês quiserem E é isso Beijo e fiquem com Deus Não esquece do like Tá? E até o próximo Tchau